A cidade, cento e quatro vírgula nove, cento e quatro vírgula nove, Proevis FM. Atenção, ouvintes da Proevis FM, para o top de cinco segundos. A partir de agora, cento e quatro vírgula nove, Proevis FM apresenta Programa Conversa Franca, entrevista, comentários, você sabia? Dica de saúde, repórter no meio do povo, ao vivo, para o Conversa Franca. Tudo que influencia a sua vida na sua cidade, no Brasil e no mundo. Apresentação, Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Aqui, na Proevis FM, Programa Conversa Franca. Muito bem, boa tarde. Você que está ligado na sua cento e quatro vírgula nove, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Lembra, hoje é uma terça-feira, dia doze de agosto de dois mil e vinte e dois. Você está no programa Conversa Franca. Olha, já quero falar com a minha parceira de bancada, já está aqui do meu lado, Gabi Novaes. Boa tarde. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Rebeca Santos. Os ouvintes que estão ligadinho na cento e quatro vírgula nove, o pessoal que está conosco aí na live, aplicativo e o site da Proevis FM. Muito bem, quero ir lá para o estúdio A falar com a nossa repórter, Rebeca Santos. Boa tarde. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Gabi Novaes. Uma ótima tarde a todos os ouvintes. Muito bem, vamos agora já à manchete de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o nosso apoio cultural. Mas eu quero começar hoje diferente, falando das nossas, nas nossas manchete de hoje, Gabi Novaes. E eu vou começar falando, não foi fácil lutar contra o lobby dos combustíveis, diz Bolsonaro. E Edson Fachin diz que quem não aceitar resultados eleitorais age por interesses próprios. Olha, a União Brasil está já pensando no Plano B em São Paulo, em meio ao impasse com Rodrigo Garcia. E o TSE quer tirar aí o presidente Jair Bolsonaro das eleições. Olha aí na Bahia, em Salvador, a Semineto quebra a cabeça para definir o seu vice. O presidente Jair Bolsonaro, ele lidera a corrida presidencial aí em São Paulo. Tudo isso aqui na sua cento e quatro vírgula nove. Eu quero começar já falando sobre o nosso apoio cultural. Lembra todas as vezes em que você consome produtos ou serviços. Nos nossos apoio cultural, você está na família Proeves. E eu quero começar falando sobre a Ótica Bom Pastor. Pai Mendonça. Lojas Realize. Iper Mercado Itão. E Lojas Catos. O que temos é a Plastis Embalagem. PJ Forros. Gesso Seguro. Iep Brasil. Iper Paulista. Muito bem, vamos agora a nossa manchete de hoje. Antes, eu quero mandar alô para muita gente que está ligada conosco. E eu quero começar mandando alô aí para a nossa irmã Jandira. E está aí em São Paulo, interior de São Paulo. Não é isso, Gabi? Não, pastor. Qual é a cidade, Gabi? Ela está aí no interior de São Paulo. Pastor, é Cordeiro Lopes. Cordeiro Lopes. Cordeiro Lopes aí em São Paulo. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Você que está aqui no São Caetano. A irmã Lúcia de Manuel aí na Travessa São Caetano. E a Sueli na barraca aí próximo à Caixa Econômica. E o pessoal Segurança da Caixa Econômica. Erisvaldo Eduardo. Quero mandar alô também para Neurassi Vileide Danilo. José Pereira Almi Costa. A irmã Valdelice Seara. O irmão Josafá e Ozeias. Mandar alô também para Maria Laíria Frânio. E a irmã Alba. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Missionária Raimunda. Está ligado conosco o pastor Luiz Cláudio. A pastora Uitinay. E aqui ainda no São Caetano. Rua Vitória, o Gilson. E na Rua Floresta. Gringo Pedreiro Gabinovas. Temos a Imad, Sueli Ania. Irmã Neide Domingal. Pirata Barbeiro. Também temos Alfredo, Rodrigo e Robinho da Imaz. A irmã Soninha. Vamos lá para o estúdio A. Rebeca. Manda alô para quem você quiser. Temos também o irmão Marcos Frete. CJ. Carla Félix. Carlos Augusto. Icauã. Vivaldo Souza. Evair. Pedro. Luiz. Everaldo Taxista. Aqui na Praça do São Caetano. Goiaba Tax. Arivaldo Souza e Adriano. No Novo São Caetano. Quero mandar alô para o pessoal da Feira do São Caetano. Irmão Vitor. Gesso. Peito Seip e a sua equipe. Barraca do Nan. E também a sua esposa Dil. E Rafa Carne. Ali a Sogda. Feira do São Caetano. Aí no Maria Pinheiro. Carlos Carina. Cassiane. Ellen Nilson. E no Vale do Sol. Raimundo. Magnalva. Vitor. Marinalva. Irmão Antônio. E Janilson. E aí no Fonseca. Mamão Serralheiro. Bigode Índio. E Manuela. Daqui a pouquinho. Vamos mandar mais alô para você que está ligado na 104,9. Vamos falar com Gabi Novaes. Gabi Novaes. Essa questão dos combustíveis. Não foi tão fácil para o presidente como as pessoas imaginam. Não é isso Gabi? Exatamente. Pastor Elias Fernandes. O presidente Jair Bolsonaro. Ele diz. Não foi fácil lutar contra o lobby dos combustíveis. Eu quero ir lá para o Estúdio A falar com a Rebeca Santos. Assunto de Brasília. Pastor Elias Fernandes. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa segunda-feira que não foi fácil lutar contra o que ele chamou de lobby dos combustíveis. Em conversa com apoiadores, o presidente disse que uma das coisas que ajudaram a reduzir o preço do etanol, por exemplo, foi a chamada venda direta. Negociação feita entre produtores e comerciantes sem passar por distribuidores. O presidente destacou o seguinte. O usineiro viajava cerca de até 500 quilômetros até uma distribuidora e depois voltava para casa. Não foi fácil a gente botar um ponto final no lobby das distribuidoras. Olha, lembrar, a questão da distribuidora no Brasil era o seguinte. Os usineiros entregavam para a distribuidora, Gabi Novaes. A distribuidora ganhava um percentual e aí repassava para os postos. Agora não. Agora saiu aquela questão das distribuidoras. Não precisa mais. É direto dos usineiros, diretamente para os postos. Então, isso ficou muito fácil dos postos para o consumidor final. Então, saiu aí uma parcela que estava ganhando sem, na realidade, trabalhando. Mas não precisava passar por essas pessoas, esses distribuidores. Eu lembro quando o ex-presidiário disse que o Bolsonaro acabou com a distribuidora. Mas é necessário. Se a distribuidora está gerando ônus, gerando prejuízo, despesa para o consumidor final, é preciso que entre o usineiro e também o posto, essa pessoa que está no meio ganhando, tem que tirar. Tem que procurar outra coisa para fazer para que o petróleo chegue, o combustível chegue mais barato, na, eu diria, na ponta final, que é exatamente os usuários de carros. Então, isso fica muito claro de que o Brasil tem jeito. A minha preocupação do diesel é maior ainda, porque toda a nossa produção, ela é transportada por rodoviária, caminhões e carretas. E isso pode gerar uma despesa muito grande e pesar na mesa do consumidor brasileiro. Então, eu quero parabenizar aí o Bolsonaro em estar fazendo tantos esforços para mudar a vida do cidadão brasileiro. Esta é a minha opinião. Você está ouvindo o que realmente está acontecendo. Conte pra gente. Conversa Franca, aqui na Proeves FM. Muito bem, apresentação, pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes e a Rebeca Santos. E agora vamos à dica de saúde. Mas antes da dica de saúde, eu quero falar um pouco sobre Ótica Bom Pastor. A Ótica Bom Pastor, estilo para os seus olhos, com as melhores lentes e qualidade do mercado. Ótica Bom Pastor, Avenida Princesa Isabel, 1414, no bairro São Caetano, em Itabuna. Telefone 98876-6978, Ótica Bom Pastor. Eu quero falar agora sobre o Pai Mendonça, sempre com promoções e facilitando a vida do consumidor Gabi Novaes. Exatamente, pastor. O Pai Mendonça está localizado ali na Avenida Juracir Magalhães. O Pai Mendonça reúne tudo o que você precisa para as suas compras, facilita a forma de pagamento, oferece frete grátis aí no site e parcelamento aí sem de ouro em vários setores da loja. Muito bem. Vamos agora já falar sobre as lojas Realize. Olha, o aniversário de julho acabou, mas as lojas Realize sempre estão trazendo promoções e vantagens para vocês. Não é isso, Gabi Novaes? Exatamente. A loja Realize traz até você o que há de milhões, estofados, mesa de jantar, painéis, rack e muito mais. Móveis de qualidade, beleza e também durabilidade. Olha, está aqui na Avenida Manuel Chaves, no São Caetano, em frente a Robesbar. Rebeca Santos, qual é o próximo quadro? Dica de saúde com a Gabi Novaes. Muito bem, Rebeca Santos. Vamos falar um pouquinho sobre a insônia e alface, ao invés de você tomar o seu rivotril. O alface vai funcionar com um ópio natural. É um excelente sonífero e não vai acordar pela manhã com a cara de cansado ou cansada. Experimente fazer o chá de alface e tome antes de dormir. Bem melhor do que remédios e sem efeitos colaterais. Agora, eu nunca ouvi falar que alface, e alface não é para fazer o... Salada. A salada, agora também tem chá de alface, Gabi Novaes. Exatamente. Olha, você já chegou a tomar esse tal desse alface? Já? Sim? Ainda não. Ainda não? Então, eu já fiquei curioso. Você está tendo aí a Gabi Novaes, está dando uma dica maravilhosa para que você tenha a sua saúde 100%, tá bom? Vamos falar agora sobre essa questão, Gabi Novaes, da questão das eleições ainda do Bolsonaro. Parece que tem gente querendo a cabeça dele de qualquer jeito, Gabi Novaes. Exatamente. O ministro Edson Fachin, ele diz que não aceitar resultados eleitorais haja aí por interesses próprios. Eu quero ir lá para o estúdio A falar de assunto do Tribunal Superior Eleitoral com a nossa repórter, Rebeca Santos. Pastor Elias Fernandes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, discursou durante sessão extraordinária que abriu os trabalhos semestrais da corte e aproveitou a sua fala inicial para defender o atual sistema eletrônico de votação. De acordo com o magistrado, as urnas eletrônicas estão presentes no método de votação há um quarto de século e durante esse tempo mostraram-se seguras e confiáveis. Fachin aproveitou para dizer que todos os candidatos eleitos, de vereadores a presidentes da república, foram chancelados vitoriosos através dos resultados das urnas e criticou o posicionamento daqueles que não aceitam os resultados eleitorais. Então, Fachin, pode me criticar, porque eu vou continuar falando que não confio nas urnas eletrônicas. Ele está falando aí, Gabi Novaes, Rebeca, você que está ligado conosco, falando que ninguém nunca questionou, ninguém nunca falou nada porque ninguém teve o coragem de questionar. Quando se fala do Supremo Tribunal Federal, todo mundo baixava a cabeça, porque o Tribunal Superior Eleitoral sempre se posicionou como alguém, uma instituição neutra, que na realidade não era neutra. Ela tinha partido, porque lá estava, lá dentro, oito ministros colocados pela esquerda. Então, eles estavam a serviço da esquerda. Aí ele diz, mais de 40 anos sem ser questionado, mas o brasileiro abriu os olhos, abriu os olhos e não aceita mais ser enganado. A questão que todos que estão eleitos aí, foram eleitos pelas urnas eletrônicas, é claro que não tinha outra opção. Então, muitos deram certo, outros, quem sabe, foram enrolados ou não foram também. A questão é o seguinte, se há possibilidade de melhorar a transparência, é preciso que isso aconteça. Eu não sei porque o Barroso, o Fachin, o Alexandre de Moraes, eles estão lutando contra uma realidade. O povo brasileiro não confia nas urnas eletrônicas. O povo brasileiro quer ter a certeza que o seu voto foi para a pessoa que ele escolheu. Isto é democracia, isto é liberdade de escolha. Agora, em uma sala escura e oculta, decidir quem ganhou, quem deixou de ganhar, isso não está certo para um país democrático. Então, eu quero parabenizar aí o presidente Jair Bolsonaro, porque vem lutando contra essas atitudes. Esperamos que o povo brasileiro, no dia 7 de setembro, ele possa dizer, Eu não quero urna desse jeito, eu quero urnas que possam ter, ser auditável. E isso é a grande realidade, é o pensamento do povo brasileiro, é o sentimento do povo brasileiro. Esta é a minha opinião. Vamos agora, eu vi na internet, mas antes disso, Gabi Novaes, eu quero falar sobre hipermercado. Então, Gabi Novaes. Muito bem, pastor Elias Fernandes. No Itam, você faz suas compras com qualidade, encontra maiores ofertas e concorre em vários prêmios. Baixe já o aplicativo e faça parte aí do clube, então. Olha, eu quero falar sobre as lojas Capos. Eu estou vestido aqui em uma camisa e um terno. E você sabe de onde veio esta camisa, Gabi Novaes? Veio das lojas Capos. E esse terno, Gabi Novaes? Loja Capos. É só na loja Capos. Então, dê mais detalhes aí para as pessoas aí visitarem as lojas Capos. Muito bem, a loja Capos está localizada ali na Rua Paulino Vieira. É uma loja de moda masculina para todas as idades. Vai lá conferir. O pastor Elias já conferiu, já garantiu também o seu look. Isso, Feliz. Acerto. O telefone, Gabi Novaes? Telefone é 981-12-8535. Muito bem, eu quero ir lá para o Estúdio A. Eu quero falar um pouquinho com a nossa repórter. Ela sempre está trazendo assuntos que interessam não só Itabum, na Bahia, mas o Brasil. E eu diria até o mundo inteiro. Hoje, falar do Bolsonaro, Rebeca Santos, é uma realmente, é muito prazeroso. Não é isso? Fala para a gente aí, Rebeca. Isso mesmo. Inclusive, vamos ouvir agora uma palavra com o nosso presidente. Muito bem, vamos ouvir o presidente. O que o Bolsonaro falou como alguém ainda foi na Lula. Não para destinar. Duas refinarias no Nordeste e no Sudeste, começaram a ser feitas, se enterrou. 90 bilhões de reais, não fez nada. Nós somos obrigados a importar. E daí também ajuda de forma indireta no preço do combustível. Na Petrobras, quando começou o Lula em 2003, terminou Dilma em 2015, o endividamento foi de 900 bilhões de reais. Que absurdo. Aí tem gente louca para arranjar mais uma dívida dessa. E só para você ter uma ideia do que se faz com essa grande. Se faz 60 vezes uma transposição do Rio São Francisco. Isso é um roubo só numa estatal. Do PT, Lula e Dilma. Só numa estatal. Se eu for para o BNDES, o que foi embora daqui para a obra lá fora foram 400 bilhões de reais. Dá para entender o que é isso? Entre obra lá fora, mal feitos, emprestar dinheiro para coleguinha comprar avião. Com juros lá embaixo, abaixo da Selic. E essa grana para fazer obra lá fora, parte dessa grana não era para fazer obra. Era para corrupção. Ou alguém viu falar em tribunal de coisa da União de Cuba. Olha, aqui eu preciso falar um pouco, Gabi Novaes, sobre essa situação. Não tem como ficar calado. A gente analisa a refinaria que era para funcionar. E agora, no momento da crise mundial do petróleo, nós estarmos muito tranquilos, Gabi Novaes. Agora, o presidente Jair Bolsonaro está exportando diesel da Rússia para manter, porque o que aconteceu? 90 bilhões de reais foi investido e o gato comeu esse dinheiro. Ninguém sabe para onde foi, porque está lá toda a refinaria enferrujada e já não presta mais para nada. Agora, a gente vai falar sobre a Petrobras. A Petrobras sumiram 900 bilhões. Imagine, Gabi Novaes, você tem uma empresa, você tira o dinheiro da empresa, a empresa fala. E às vezes eu me pergunto como a Petrobras, Rebeca, conseguiu sobreviver tanta roubalheira. E como o Brasil, olha o BNDES, foi 400 bilhões de reais, foi enviado para Cuba, Venezuela e todas. A Angola, todos os países comunistas, nós estávamos bancando o esquema que estava sendo montado na América para tornar toda a América um país comunista, igual Cuba, igual a China. Mas graças a Deus, Deus mudou essa situação. Eu posso dizer que foi Deus que mudou essa situação, Gabi Novaes. Só que a questão é a seguinte, Deus fez a parte dele. Agora, Deus quer que você faça a sua parte. Dia 12 de outubro, você vai fazer a sua parte, escolhendo o melhor para o nosso país. Esta é a minha opinião. Você está ouvindo o que realmente está acontecendo. Conte para a gente. Conversa Franca, aqui na Proevis FM. Muito bem, você está ligado na 104,9 Programa Conversa Franca com o pastor Elias Fernandes Gabino Vaz e a nossa repórter Rebeca Santos. Olha, lembrar, São Paulo está balançando mesmo a política e muitas coisas ainda podem mudar, Gabino Vaz. Exatamente, pastor, o União Brasil aí flerta com o Plano B em São Paulo em meio a impasse com o Rodrigo Garcia. Eu quero ir lá para o estúdio A Assunto de São Paulo com a nossa repórter Rebeca Santos. Muito bem, pastor Elias Fernandes. O União Brasil ainda não jogou a toalha e espera poder indicar o vice na chapa do governador Rodrigo Garcia. Mas, em meio aos impasses, a sigla passou a flertar com o Plano B, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que libera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio dos Bandeirantes. A Cúpula da União ainda trata a aliança com os tucanos como prioridade. A prova disso é que o vice-presidente nacional da legenda, Antônio Rueda, esteve presente na convenção do PSDB que oficializou a candidatura de Rodrigo Garcia. Em paralelo, porém, dirigentes do partido que nasceu da fusão entre o DEM e o PSL mantém diálogos com interlocutores de Haddad, entre eles o presidente do diretório do PT em São Paulo, Luiz Marinho. Agora vamos analisar. Gente, pare um pouco para pensar comigo. Dizem que o DEM e o PSL eram direita e se tornou União Brasil. Agora em São Paulo, Gabi Novaes, volta um pouquinho, Gabi Novaes, e em São Paulo o que está acontecendo? Juntando PT com o PSDB. PT em que o PSDB daquele do vice agora, o Rebeca Santos, o vice de Lula, quem é o vice de Lula, Rebeca? Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Ele é do PSDB e ele passou o tempo todo dizendo que Lula é ladrão. Ele começou sempre falando, depois agora ele diz, viva Lula! Rapaz, é muita cara de pau, é muita cara de azulejo. Ele disse que Lula era ladrão, que o PT prejudicava o país e agora ele é vice. Então só uma surra mesmo de cansanção nesse povo para tomar vergonha na cara. Aí vem o DEM, se une com o PSL e cria União Brasil, que é o de ACM Neto. E agora, Gabi Novaes, parece que em São Paulo está acontecendo uma coisa interessante. O DEM, o DEM junto com o PSL, que é a União Brasil, pode ser vice do PT. Gente, aí é falta de vergonha. Aí é falta de vergonha. Ontem nós falamos que a União Brasil do Neto está se aliando ao PT. E eu não acreditei. Hoje tem uma matéria dizendo que a União Brasil está se unindo lá em São Paulo com o PT. Então é difícil entender alguma coisa. Ou é fácil entender tudo. É que todo esse pessoal sempre foi esquerda e sempre enganou a sociedade. Mas não dá mais, volto sempre a dizer que as redes sociais estão trazendo informações muito claras para o povo brasileiro. Você erra se quiser. Essa é a minha opinião. Olha, vamos agora mandar alô para muita gente. Gabi Novaes, tem gente lá em São Tão Todo de Jesus ligado conosco? Tem sim o pastor Janilson, temos aí a Cátia Barcelá, presbítero Irisvaldo, Anderson aí da Bonita Salão, no Conceição e João Dória, no Manuel Leão, Ednei, na Roça do Povo, vovô Hilda e seu filho Roque. Eu quero ir lá para a UBS 4, mandar alô para Ivan Moraes, Luciana, Noemi, Nova Itabuna, Simone, meu amigo, Jacó do Violão, em Ferradas, irmão Domingos e Telma. E aí no bairro de Fátima, Gaminon, Paulo Henrique, Jeane, Marilene, no Santo Antônio, está aí, Regiane, Cláudio Bispo, Vitor, João, Águida, irmã Águida, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Júli e Larissa e também o nosso irmão Cosme ligado conosco. E agora, Gabi Novaes, vamos lá agora para a Rebeca Santa. É você, Gabi Novaes, é você mesmo, não é isso? Então, manda aí para o pessoal da Santa Clara. Temos a irmã Rita e também o Claudio Noor, Carlos Bispo, Carlos Gabriel, Gogó Daima, Alfredo, Nascimento, Jorge Amado, Luzinete, Galeguinho dos Áudios, sua esposa Daniela, o irmão Carlos Monteiro e o Robson Magalhães, evangelista Cosme e missionária Valdelice. Eu quero ir lá para o estúdio A, Rebeca, tem mais gente ligada na Proefs FM? Temos o pregador Carlos Júnior, sua esposa doutora Luana, o evangelista Leandro, Márcio da GMK, Messias e Júnior Libarino e o irmão Carlos da Tecnocop. Muito bem, manda um abraço para o Márcio da GMK que amanhã, quarta-feira, estará conosco aqui no culto. Quero mandar alô aí, Gabi Novaes, tem mais gente ligada conosco, Gabi? Tem seu irmão Luiz, o balde Lázaro do Lactário, o professor Marcos Clevel, o professor Calhau, o professor Aloysio e a professora Adir. Eu quero ir lá para o estúdio A falar com a Rebeca, o pessoal do Grupo Cacau ligado conosco, Rebeca. Com certeza, todo o Grupo Cacau está na sintonia. A PJ Forros também com a Ana Paula, João, Rui, Elisângela, Gabriel, Luiz, Neto, Adilson, Vanilton, Ana Clara e o Pablo. Na Chame Pedreira, Elka, Danilo e Iracy, a Oficina Progresso, Ivo e Tiozinho. Eu quero saber se o pessoal do Uber também está ligado conosco, Gabi Novaes. Sim, temos aí o Diego do Uber, também temos o Jaxo do Uber, Diácono Pedro Melo, Evaldir Família, na Gesso Seguro, Cristian, Adriane, Ed, Jade, Lamanuel e também temos aí a Rayane. Daqui a pouquinho tem mais alô para você que está ligado na 104,9. O Gabi Novaes, eu quero saber o seguinte, há uma preocupação muito grande do Tribunal Superior Eleitoral, mas também há uma preocupação da sociedade brasileira, o que está acontecendo nas quatro paredes lá no Supremo, Gabi Novaes. Professor Elias, veja só, o Tribunal Superior Eleitoral quer tirar o presidente das eleições. Eu quero ir lá para o estúdio A saber que história é essa, Rebeca Santos, assunto de Brasília, com a nossa repórter, Rebeca Santos. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, já falam abertamente, ainda que apenas para o chamado público interno, sobre a tendência de negar registro à candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. Um ex-ministro que integrou o TSE há poucos anos confirmou essa expectativa. Disse, inclusive, ter ouvido de um veterano funcionário conhecido pela isenção profissional que Alexandre de Moraes, o vice-presidente, nem mesmo pede reserva quando cita a possibilidade. Terá de ser escandaloso porque o presidente não cometeu nenhum dos crimes que levam à inelegibilidade. E, mesmo que cometesse, só ficaria inelegível depois de decisão transitada e julgada, passando por todas as etapas da justiça e dos recursos. O processo precisaria ser escandalosamente rápido e recheado de atalhos. Olha, aí você começa a entender, povo brasileiro, dia 7 de setembro, você tem que decidir. E nós temos que deixar muito claro que a liberdade, a democracia, ela tem que ser intocável. Olha, liberdade, democracia, vida, família, tudo isto tem que estar na pauta do dia 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro precisa ter a certeza que o povo está com ele. Hoje nós estamos com o povo, nós estamos com o executivo, nós estamos com o legislativo que agora resolveu estar do lado do Brasil. Então, tem tudo para darmos uma volta por cima e acabar com essa palhaçada que está acontecendo no Brasil. Já pensou? Até pessoas querendo impedir a eleição do Bolsonaro. Isso não é país democrático. Isso é um país de ditadura e nós não podemos aceitar. Vamos parar de ficar em cima do muro e vamos decidir o futuro do nosso país. Esta é a minha opinião. O jornalismo imparcial, a notícia do jeito que ela é. Conversa Franca, aqui na Proevis FM. Muito bem, Conversa Franca, apresentação, pastor Elias Fernandes Gabino Vaz e a nossa repórter Rebeca Santos. Agora vamos a uma curiosidade, você sabia? Mas eu quero falar um pouco sobre a Plastembalagem Gabino Vaz. Muito bem, pastor Elias Fernandes. A Plastembalagem também é house e festa. Pensando em você, a Plastembalagem inova ainda mais. Vedendo todos os tipos de sacola descartáveis, embalagens para delíveres e muito mais. Vedendo no atacado e varejo, porque promoção e inovação só na Plastembalagem. Eu quero falar um pouco sobre a PJ Forros, está acompanhando a sua construção da alvenaria ao acabamento. E a Gabino Vaz tem mais detalhes. Muito bem, pastor. PJ Forros é uma empresa de material para construção e também é especializada em forro PVC com os melhores resultados e preço de Itabuna e região. Muito bem, lembrar, a PJ Forros está na Avenida Princesa Isabel, 1327, no São Caetano. Rebeca Santos com o próximo quadro. Você sabia com a Gabino Vaz. Muito bem, Rebeca Santos, vamos lá. Você sabia que a massagem pode ser uma ótima aliada para relaxar o corpo e a mente? Uma massagem de 60 minutos equivale a ir de 7 a 8 horas de sono para o seu corpo. Que coisa maravilhosa, isso é maravilhoso. É uma hora que vale a pena mesmo, né, Gabino Vaz? Ô, Gabi, vamos falar agora sobre a política na Bahia. A política na Bahia está um pouco indefinida e cada dia a gente percebe que é só surpresa por cima de surpresa, Gabino Vaz? Isso mesmo, pastor. É a Semineto, aí ele quebra a cabeça para definir seu vice. Eu quero ir lá para o Estúdio A falar com a nossa repórter, assunto da política baiana, com Rebeca Santos. Pastor Elias Fernandes, o pré-candidato ao governo da Bahia, a Semineto, está quebrando a cabeça para definir a sua chapa. Até semana passada, estava 99% definido que Marcelo Nilo, do Republicanos, seria o vice. Mas um suposto dossiê e o veto do PDT pode deixar Marcelo Nilo fora da chapa. Segundo a fonte, no momento a Semineto está à procura de um deputado federal, que topa ser o vice e entregar sua base eleitoral para Marcelo Nilo. O deputado federal Adolfo Viana, do PSDB, está sendo cotado, mas ele não estaria disposto. Povo brasileiro, povo baiano, eu quero chamar a sua atenção. Vocês perceberam, Gabi Novaes, há poucos minutos nós falamos que o PT está ligado ao PSDB e à União Brasil lá em São Paulo. Foi isso mesmo que eu falei? Ontem você falou, Gabi Novaes, que estava de alguma forma já esquematizando tudo para a Bahia ser obrigada a dar algumas secretarias para o PT. E a gente começa a entender que está se desenhando tudo. As pessoas falavam que era fake news. Agora, é muito fácil entender que a CM da União Brasil está ligada ao PSDB, que está ligada ao PT, que está ligada à esquerda. Então, há um esquema montado entre a Bahia e São Paulo. E o que pode acontecer, olha o que eu vou te dizer agora e depois eu vou dizer depois do dia 5 de agosto, viu, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Não se engane se de uma hora para outra a CM Neto colocar como vice dele alguém do PT. O Jerônio sair de cena e ele colocar um do PT. Se não colocar um do PT para não ficar muito vergonhoso para a sociedade, pode pegar um do PSDB, porque aí está tudo em casa. E na última instância, pega um do PDT, porque aí está tudo na mesma panela. Então, é preciso entender qual é o esquema diabólico que estão querendo colocar na Bahia. Você, baiano, dizem que baiano que nordestino é besta. Dizem que nordestino é burro. Eu sou nordestino, mas não sou burro. Então, é preciso você entender que você tem cérebro. Não aceite esse esquema. Há um esquema aí para que o PT continue no poder. E eu estou percebendo aquele baixinho parecendo um menino com a CM Neto, mas de menino ele não tem nada. Ele é muito esperto. Mas o povo brasileiro é mais esperto ainda. Esta é a minha opinião. Você está ouvindo o que realmente está acontecendo. Conte para a gente. Conversa Franca, aqui na Proevis FM. Muito bem, você está ligado na 104,9. Eu quero falar hoje sobre a Gesso Seguros. E eu quero já adiantar para você, a Gesso Seguros está ali na rua José Bonifácio, 439, ao lado do modo policial, do policial ali no Pedro Gerônio. Mas Gabi Novaes, você tem mais detalhes aí sobre a Gesso Seguros? Exatamente, pastor. Na Gesso Seguros você vai encontrar tudo em ferramentas, em iluminação, em elétrico. Lá também você vai encontrar gesso e materiais para construção. É ondulada e tem a CR, parafusos e ferramentas com peça automotivo para o seu carro. Eu quero falar agora, você está tendo dificuldade para arrumar um emprego. E você fala, é, não tem emprego. Tem, claro que tem emprego. Claro que tem emprego. Agora não tem a qualificação. Você agora precisa acordar, cair a ficha e procurar a IEP Brasil. Lá você tem todos os cursos profissionalizantes e prepara você para o mercado de trabalho e para uma nova vida. Você pode ligar para o 3215-0055 ou então ir à Rua Glicério de Lima, número 80, no Zidolândia, aqui em Itabuna. Agora, Gabi Novaes, eu quero falar sobre o IP Paulista. Tem duas lojas agora para servir melhor, Gabi Novaes? Exatamente. A primeira loja está localizada na Avenida Princesa Isabel, em frente à Praça do São Caetano. A segunda está aqui na Avenida Manoel Chaves, próxima à Antiga Kilder, e quem pesquisa, compra aí no IP Paulista. Muito bem. Olha, vamos agora falar sobre essa questão. Eu falei em São Paulo, parece que a coisa está mudando. O povo paulista não é besta. Não é só o baiano não. O baiano está esperto, mas os paulistas também estão espertos, Gabi Novaes. Exatamente. Pastor, eleições aí 2022, o presidente Jair Bolsonaro lidera a corrida presidencial em São Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero ir lá. Assunto de São Paulo com a nossa repórter. Vamos chamar ela, Gabi Novaes? Com você, Rebeca Santos, a matéria aí completa. Muito bem, Gabi Novaes. Uma nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Paraná Pesquisas mostra que o presidente Jair Bolsonaro lidera a corrida presidencial no estado de São Paulo. Em uma simulação estimulada, na qual os nomes dos candidatos são sugeridos, Bolsonaro aparece com 40,1% das intenções de voto no maior colégio eleitoral do Brasil. Principal rival de Bolsonaro no pleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, aparece na segunda posição da pesquisa. Olha, lembrar que o primeiro colégio eleitoral, o maior colégio eleitoral do Brasil é São Paulo. O segundo é Minas Gerais, o terceiro é a Bahia. Então, a gente percebe que o Bolsonaro... É claro que essa pesquisa de 40%, se for analisar quem faz essa pesquisa, é quem recebe da esquerda para fazer a pesquisa. Mas se colocar a direita para fazer a pesquisa aí, vai dar 70%. Se colocar alguém neutro, pode dar 80%. Porque o povo brasileiro já está atento. Se em São Paulo, que é o coração, o berço do PT, ele já está perdendo, estava ganhando na Bahia. Porque a Bahia, como o ex-presidiário disse, o Lula, que a Bahia você dá 10 reais e aí fica todo mundo alegre. Não, a gente sabe, é só a gente saber como lidar com eles. Eles são idiotas. 10 reais é o suficiente para eles ficarem alegres. Olha, idiota não, viu, seu corrupto. O povo baiano não é idiota. O senhor agora pegou pesado. O povo baiano vai mostrar que de idiota eles não têm nada. Nós estamos atentos a tudo que está acontecendo. As redes sociais deixou todo o povo brasileiro atento. Porque as grandes mídias hoje não têm credibilidade na sociedade. Mas nós estamos atentos para tudo que está acontecendo. Essa é a minha opinião. Olha, vamos agora mandar alô para o Vila Nália Gabinovas. Lá temos Rubenita, Marcelo, Natalina, Ivanete, Aldeimano, Jassana, Eliane, no Banco Raso, Pastor Adiel, Pastora Sádia, Raíl, o Borracheiro e o David. Eu quero agora lá para o estúdio falar com a Rebeca, o pessoal do Jardim Primavera ligado conosco, Rebeca. Sim, Lima e Ariana, no Jardim Vitória Abado Eletricista, Carlos Souza, Maria de Fátima, Gustavo, Ademir e a missionária Ana Ilza, Sirlene e Antônia. Muito bem, vamos falar agora também o Bergui Serralheiro, na Mangabinha Zé Carlos, de Nalva, Vando, Marcelo, no Pontalzinho, Telmo Pinheiro, no Pedro Jerônimo. Receba o nosso carinho, Misael, receba o nosso carinho, o nosso abraço, Raimundo Crispim também, a nossa obreira Ilude, sempre ligado conosco, Lauro Irandi, Elisabeth, Leda, Márcio do Biscoito, Rosália e Maikilani, todo mundo aí no Pedro Jerônimo de Gabinovas. E agora vamos mandar alô também para o meu irmão, meu amigo, Presbítero Valdemar e a sua esposa Rita, obreira Rita. O diácono Gil Daciel e a sua esposa Perolina. Eu quero ir lá para o estúdio A falar com a Rebeca Santos. Rebeca, tem mais pessoas ligadas na Proez FM? Sim, ainda no Pedro Jerônimo nós temos Maninho, Gilvã, Maria José, Zumira, Linda e Gildene, José Domingos da Igreja Muriá, no Daniel Gomes Manuel e Barros Taxista e na Praça do Pedro Jerônimo. Muito bem, eu quero agora ir lá para o Zizo Gabinovas, gente ligado conosco no Zizo Gabinovas. Exatamente, Arlindo Padeiro, temos aí também sua esposa Lucimara, Ana Lima e Luísa Felineta e a irmã de Arlindo, Magnolia. Lá no bairro São Pedro, nossa ovelha aí, Joab, sua esposa Cris e Levi. E também temos Leda, Zilda, Maurício e também o Presbítero Jorginho. E aí no bairro Sarinho Alcântara, aí temos o Manuel e o Wallace, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Olha, eu quero ir lá para o estúdio A falar com a nossa repórter Rebeca Santos, a sua impressão digital. A todos os ouvintes, uma ótima tarde e até amanhã, se Deus nos permitir. Agora eu quero ouvir da Gabinovas, qual a mensagem para hoje, Gabinovas? Vamos lá, então. Tessor com terde, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se desespere, apenas confie. Hoje você não entende as permissões de Deus, mas a vontade de Deus nunca deixa de ser boa, perfeita e agradável. E agora, esta é a minha opinião. Tchau, tchau, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você acabou de ouvir Conversa Franca, com Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Conversa Franca, de segunda a sexta, às duas da tarde, aqui na Proevis FM. O que está acontecendo? Conte pra gente. Ao vivo, para o Conversa Franca.